Pecio! Pecio! Excelência! Silêncio! Excelência! Eu sou uma excelência em textos e coisas diferentes. Eu sou uma excelência em textos e coisas diferentes. Pessoal, para quem já me conhece sabe que eu tenho umas histórias que eu chamo de poesias tematizadas. Pego os nomes de estações de metrô e faço uma história. Tem aí no meu canal uma playlist chamada Poesias Tematizadas. Dá uma olhada para você ver o nível de piração que eu tenho como palhaço. Tem umas histórias engraçadas e divertidas para vocês. Então tem um monte e hoje eu trouxe uma um tanto quanto diferente. Eu estava na Liberdade outro dia, eu estava em uma loja chamada Ikezaki que tem todos os produtos de beleza, de higiene e essas coisas. E aí eu vim à prateleira com absorventes íntimo feminino. E eu comecei a brincar com os nomes. Eu consegui criar uma história rapidinha ali, meio curta, mas muito interessante. E aí eu fiz um texto para vocês. Mas assim, antes de falar da história, eu queria colocar um trecho desse vídeo aí, desse menino explicando para vocês o que é e para que serve o absorvente. Acompanhe esse vídeo. O que é isso? O absorvente. O absorvente. Serve para quê? Serve para botar no tibio. De quem? No tibio. Tibio das mulheres? É. Por que bota? Para usar o nome da coxinha. Viram? Que figura, pessoal. Que figura esse indivíduo falando das coisas. Mas existem outras funções. Além dessa, é explicado pelo nosso amigo. Você pode, se não tiver algodão na sua casa, eu vi alguns vídeos no YouTube antes de fazer esse vídeo. Então você pode cortar o absorvente e ele assim tiver o algodão. Então você vai tirar o algodão, mas um algodão ali. Você pode usar para tirar a maquiagem, você pode usar ele para tirar esmalte. Assim você fica com uma rodela embaixo do sovaco aqui, que é um negócio suando assim quando você vai pegar o ônibus. Sabe aquele? Se não tiver jeito, você colocar um absorvente aqui ó, nessa parte. Você coloca uma aqui, ele tem uma colinha já. Vai absorver todo o seu suor. Pelo menos não vai ficar amarca ali na sua blusa, na sua roupa. E é bem interessante também essa utilização. Tem gente que pega o absorvente, coloca na gaveta, no armário e coloca um pouco de perfume nele. Porque ele vai soltando aquele perfume e exalando. Então usa ele de diversas formas. Mas eu encontrei algumas formas bizarras de se utilizar o absorvente na internet também. Tem uma criança, essa foto aí ó. Olha só, ele encheu o corpo dele de absorvente. Acho que ele foi tirando de a cola, ele foi grudando o corpo todo. Que menino, esse é um menino maluquinho de verdade né. Tem outras coisas assim, eu acho bizarras também. Por exemplo, tem uma trollagem né, hoje em dia eu gosto do Youtube. Todo mundo faz trollagem com isso, trollagem com aquilo. O cara e a irmã dele pegou 150 absorventes e colou no carro do pai. Ele passou ketchup ali para passar mais veracidade dos fatos. Eu achei um tanto quanto bizarro, mas a coisa mais bizarra que eu achei na minha opinião foi a pessoa aí, uma festa, a fantasia, vestido de absorvente. Cara, essa foto aí, dá uma olhada. Eu achei isso bem bizarro. Existem outras funções também. Você pode colocar, eu conheço uma pessoa que coloca no sapato, uma mulher. Diz que amortece um pouco o impacto, deve evitar chulé. Eu dei risada com essa pessoal. Eu estava pesquisando na internet absorvente. Cara, vocês não acreditam. Eu descobri um que é absorvente de pum. Esse eu achei o mais bizarro, mas eu achei o mais engraçado. Porque imagina, só se o cara comeu muita batata doce, repolho, ovo. Eu não sei. Mas assim, eu achei bem engraçado esse. Tem também gente mais romântica. Já ouviu uma declaração de amor no absorvente. Todas essas questões aí, são questões que a pessoa usa sua criatividade. E vai utilizando das mais diversas formas um objeto que já existe. Mas agora vamos ao meu texto propriamente dito. Poesia tematizada do Palhaço Titucco sobre absorvente. Eu fiz uma história para modos você, ela e toda mulher ativa se sentir única. Como uma lady soft e livre. Ou melhor, sempre livre. Naturalmente, claro, com uma vida ativa, uma vida plena. Observe a linha do meu raciocínio. Mas pode ficar free. Porque eu sou de scratch, Miss. A wise, esse é o mínimo que pode se esperar, né? E sim, com certeza, como diz a Diana e a Cecily, o essencial é atingir a plenitude e valorizar sua silhouette naturella. Com todo charme. E eu, personalmente, concordo com ela. E nem precisa tampar seus olhos de vergonha. E nem criar mil e um disfarce. Porque eu sou sensate e delicace como Cotton Baby. E definitivamente, eu não vou invadir o seu íntimo, sua intimidade. Pode ver, love é tudo que eu tenho para oferecer nesse enlace. E com a anion de todos esses nomes de absorventes de T na história. Eu já atingi minha cótex. E é claro, minha cótex é levar um sorriso até seu rosto. Espero ter atingido minha cótex. E se você deu alguma risada, deixe um comentário aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um curtir. E a gente se vê já, já, no próximo vídeo. Obrigado! Valeu! Até já!